E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu, do meu, do nosso canal GameplayTVBR Aqui como sempre quem fala é Morfeu E galera, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês uma outra arma lendária, tá? Dessa vez a gente vai pegar uma arma lendária aqui, que ela é uma submetralhadora O nome dela é Xinjiang Mark V Ela é bem legal também, tá galera? Vamos lá, antes de mais nada, eu queria pedir pra vocês, tá? Se vocês gostam desse tipo de vídeo aqui, deixa o like aí no vídeo, tá? Se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum dos próximos vídeos que eu vou trazer aqui De localizações de armas e veículos aqui do Cyberpunk 2077 Vamos lá galera, primeiro de tudo Eu vou mostrar pra vocês aqui, aonde é a localização, certo? Então, essa arma a gente vai encontrar aqui, no distrito de Santo Domingo Aproximando aqui um pouquinho, a gente só tem esse teleporte aqui, ó Nessa parte central aqui O nome do teleporte é Parque Industrial Arasaka Vocês teleportem nele, né? Depois vocês vão descer um pouquinho a rua aqui E aí vocês verão essa entrada aqui, tá galera? Uma coisa importante, tá? Entrando ali, galera, todo mundo vai querer atirar na gente A gente vai tentar correr lá pra buscar a arma e sair antes da gente morrer lá dentro, tá? Portanto, eu recomendo pra vocês, tá? Venham aqui e gravem o jogo de vocês, tá? Façam um save Pra que vocês, se tiverem problema Poderem voltar, tá? Então, façam isso pra não dar problema Vamos lá, galera A gente vai invadir aqui, né? A central da Arasaka Todo mundo sabe que a Arasaka É a principal, né? Corp aqui do jogo Pelo que eu pude perceber até agora, né? Uma das mais fortes E... Mexer com esses caras aqui Com certeza não é nada bom Galera, a gente vai ter que entrar dentro desse container aqui Mas se liga que tem uma bomba ali, ó Então eu vou dar um tiro aqui Pra estourar essa bomba E aí a gente entra E tá aqui a belezinha Protótipo Shinjen Mark V A gente pega ela Eu vou até equipar ela aqui Se é que eu vou conseguir Vamos lá Não consigo equipar ela, galera Ela precisa... Deixa eu ver aqui Nível necessário 15 Eu tô no nível 13, tá? Então falta bem pouquinho pra eu equipar ela Mas enfim Conforme vocês forem evoluindo Vocês vão pegar ela também E vai conseguir equipar e utilizar Beleza? Então é isso, galera Essa aqui é mais uma arma lendária Que vocês vão encontrar aqui no jogo do Cyberpunk 2077 Como sempre, não esqueçam, tá? Deixa o like no vídeo aí Porque isso me ajuda muito Se inscreve no canal se não for inscrito E ativa o sininho pra não perder Nenhuma das próximas armas aí E veículos E enfim Demais curiosidades aí Que eu vou trazer Do Cyberpunk 2077 pra vocês Tá certo, galera? Então é isso Eu vou ficando por aqui Um abraço a todos Valeu E fui E aí E aí